Como é que é meus putos do aço? Vamos lá para mais uma encomenda para o 106XSI e eu acho que é a última, eu acho que é a derradeira e é sem dúvida uma mega dolorosa. Como sempre, este material veio da Autoparts Logística, que vocês já sabem, é sempre quem apoia aqui o nosso canal, seja em material patrocinado, seja onde eu compro o material quando não é patrocinado, a Autoparts Logística tem sido sempre incansável no apoio aqui ao conteúdo, seja a fazer bons preços, seja a fazer grandes descontos, seja a fazer apoio a 100%, a Autoparts Logística, se quiseres peças auto, apoia quem nos apoia e apoia uma empresa portuguesa e memorizem logo a Autoparts Logística. E agora o que é que a gente mandou vir para o nosso XSI? Eu vou vos mostrar peça a peça e depois ao fim vou dizer o preço de cada uma para vocês saberem quanto é que foi esta dolorosa. Lembrando, eu na descrição vou deixar sempre a referência de cada peça, vocês é só copiarem e colarem no site da Autoparts, se causam de andar à procura vão lá diretos à pecinha. Então, para começar eu vou pescando as peças e vou arrumando aqui na caixa para ir desocupando aqui a nossa bancada. Começamos com os triângulos, eu tenho aqui um triângulo dentro e tenho aqui o outro triângulo fora. Vamos meter os triângulos novos, são da SKF, eu vou vos mostrar. Vamos pôr os triângulos novos, aqui um dentro da caixa e está aqui o outro, como eu estava a dizer. Vamos pôr dos dois lados, é para meter novo, é para meter novo e o XSI tem que andar direitinho. Agora, o que é que está aqui nesta caixa? Mais uma vez da SKF, são duas caixas iguais. E vamos mudar aqui, vou ler o nome técnico, rótula da barra de direção. Ok? Também vamos mudar dos dois lados. Também SKF, para o XSI ficar top que eu estou a gostar de recuperar este carrinho e vale a pena. Agora aqui temos três caixinhas da SWEG. O que é que são estas três caixinhas? São os apoios de motor. Temos aqui um, temos aqui outro e temos aqui um mais pequeno. Está aqui outro. Os três apoios de motor. Também vamos montar isto tudo. Vou ler que são dois apoios de motor e um apoio de caixa. Vamos montar também isto tudo novinho. Pá, sinceramente eu sinto o motor a vibrar mais do que o normal, tendo em conta que o carro não está jardado, não tem muita potência, não está nada por aí além. Eu noto, quando troco ali as mudanças, noto um subavango se calhar extra, que não é normal num carro com esta potência, mas se calhar é normal num carro com esta idade, deve ter os apoios de origem. Então, para mudar, mudamos o quê? Os três. Não vamos mudar nem um, nem dois. Vamos mudar os três. Ficam os três novinhos, que é como a gente gosta. Aqui da Monroy temos também duas caixinhas, que são o quê? São os dois bracinhos. Também vamos mudar isto. Vou abrir aqui um só para vocês verem. Também vamos mudar e colocar os dois novinhos, dois bracinhos novinhos, para ficar ali topzão, tudo alinhadinho, tudo como manda a lei. E lá está. Para fazermos o pack, pá, eu gosto de fazer assim. Prefiro guardar o guito e quando mandar vir, mandar vir tudo de uma vez e ficar... E quando a gente muda tudo de uma vez, quando saímos do carro como estava e para o carro como tudo mudado, pá, notamos mesmo, pá, o carro fica mesmo bacaninho. Então, como tal, está aqui os dois bracinhos da Monroy, também prontinhos para montar, nos fizer assim. Agora vamos à parte mais gira e é a parte aqui que foge um pouco à originalidade, que é, para começar, temos aqui uma caixinha da EBAC. E se vocês estão a ver uma caixinha da EBAC, vocês já me conhecem, não é? Já sabem que temos aqui as belíssimas, quê? Pro Kit, que já vêm assim pretinhas, baixa aquela medida que nem é muito nem é pouco, é doce-mã. E pronto, fica, pá, XSI que é XSI, GTI que é GTI ou Cup, tem que ter sempre, pá, um toquezinho rebaixado. Eles da origem são um bocadinho eriçados, são sim senhora, portanto, pá, mais uma vez, vocês já me conhecem, sabem que eu tenho EBAC Pro Kit em praticamente os carros todos. Não foi exceção no XSI, vamos meter umas Pro Kit. Para acompanhar as molas, claro que temos que trocar a suspensão, como no meu Cup, como no meu GTI, usámos Bilstein. E mais uma vez, no XSI, olha aqui, olha aqui as Bilstein para trás. E aqui temos as Bilstein para a frente, como sempre, Bilstein nos Cups e nos GTIs é aquela qualidade que a gente gosta. Combinar umas Bilsteinzinhas com uma Zebat Pro Kit, malta, funciona na perfeição, o carro curva não fica desconfortável, fica com aquela medida top. Como tal, equipa que ganha não mexe, é esse pack que vamos meter no XSI. Para ficar tudo bem feitinho, como o Yuri gosta, como o Yuri gosta, vocês já sabem, o que é que vamos mudar também? Temos aqui, da Swag, os topos dos amortecedores, não é? Temos aqui uma, temos aqui outra, de um lado e do outro, para ficar todo novinho, também a nível de suspensão. Aqui também da marca Monroy, ficou para o fim. Temos aqui os respectivos guardapós e os respectivos batentes. Faz sempre jeitinho para aquele acabamento top, xuxé, como o nosso amigo Gil diz. E pronto, suspensões, suspensões da frente, suspensões de trás, topos, batentes e guardapós, molas, braços, ponteiras, terminais, temos aqui tudo. E agora, quanto é que foi a Dolorosa? Pergunto a vocês, aqui está a autopartes logístico. E quanto é que foi a Dolorosa? A Dolorosa teve um total de 614,50€, entre os quais eu vou destacar aqui algumas coisas, depois vou deixar tudo na descrição. Dois amortecedores da frente, 76,50€, dois amortecedores de trás, 76,50€, kit de molas, 95 e 94€, braços oscilantes, 67€, outro 67€, kit de guardapós, 13€, as rótulas, 8,66€, suporte do motor, 1 foi 8, 8 foi 12, 8 foi 33, e pronto, pá, no geral, não vou estar aqui a dizer peça a peça, preço a preço, porque se calhar o vídeo fica muito longo, eu vou deixar tudo na descrição, o que vocês precisam, pá, eu gosto de dar assim tudo, mas se vocês precisarem, pá, olha, eu só preciso mesmo das suspensões, eu não quero meter molas, pá, mandam vir só as suspensões, pá, olha, as minhas suspensões estão mesmo impecáveis, eu quero só uma molazita, pá, põe as molas, pá, eu só preciso dos topos, pá, pronto. No meu caso, o meu XSI cá me parece muito carente de manutenção, como tal, eu preferi esperar, juntar o guito e mandar vir isto tudo da Autoparte Logística e montar tudo de uma vez. Total, volta a repetir, 614,50€, pecinha a pecinha, copiam a referência que está na descrição, colam no site da Autoparte Logística que vão lá ter diretos. Ok, malta, fiquem bem, um grande abraço e já sabem, sempre, sempre, sempre com o quê? Com um grande gás! E esperem pelo conteúdo, vamos fazer a montagem destas pecinhas e vocês vão acompanhar tudo, vamos testar e vamos ver como é que vai ficar o XSI do Barrata! Vai, malta, fiquem bem, um grande abraço e um grande gás!